Olá galerinha do canal tudo bem com vocês Júlia SP com mais um vídeo para o canal galerinha chegou esses pacotes para gente aqui ó todos são da Shopping China tá produtos que tem chegado em média para gente aí de 15 a 20 dias tem chegado muito rápido mesmo para você que quer começar na importação aí ó fica até o final porque aqui ó conteúdo top conteúdo que você pagar curso aqui a gente entrega 0800 100% grátis aí a única coisa que eu peço para você é já deixar o seu like já se inscrever e bora lá então galera para você que quer adquirir uma máquina e começar em 2022 saindo na frente da concorrência vou deixar o link da tom na descrição para você adquirir uma ótima maquininha aí ó e tem um ótimo percentual de juros para você oferecer um parcelamento para seus clientes aí tanto de cases como o de smartwatch como de celulares também tá galerinha então vou deixar o link da tom na descrição para você adquirir e para você que quer ter um ótimo cashback então quer ter um retorno desses produtos aqui ó vou deixar o link da cuponomia na descrição também para você adquirir e para você também que quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp o link vai estar aqui na descrição sempre lá a gente estão postando promoções produtos que você não encontra muitas vezes você procura não acha chama a gente no WhatsApp o link vai estar aqui na descrição também vou deixar nossa comunidade do Instagram e faça parte que a gente possa o dia a dia lá quando tem entrega quando a gente faz envio então faça parte do nosso Instagram então bora para a abertura do primeiro pacote o primeiro pacote que chegou para gente galerinha é esse pacote que eu contendo duas cases declarada aqui ó 7.76 dólares aí ó produtos que tem chegado em média aí de 15 a 20 dias para gente aí na China produtos que são muito diferenciados aqui tá galerinha essas cases aqui ó quando eu adquiro elas geralmente eu pago 17 a 18 reais me cada case dessa daqui tá eu vou deixar todos os links desses produtos na descrição essas daqui é do iPhone XR e do 12 Pro Max aí ó produtos para você vender na sua cidade aí sair na frente da concorrência eu fui esse dia para São Paulo galerinha essa mesma capinha aqui ó lá em São Paulo para mim adquirir aqui ó eu tava em média 40 a 45 reais aqui você pagar de 17 a 18 reais em cada capinha dessa então você tem o melhor preço que os atacadistas daqui do Brasil e eu deixo também na minha loja da Shopee o link vai estar na descrição se você quiser adquirir aqui no Brasil chama eu no WhatsApp também a gente faz um precinho de atacada aí pode chamar tá galerinha então vamos para abertura do segundo para nós chegou para gente é isso e outro pacotinho aqui ó deixar os pacotes grandes aí para o final você já deixou aquele like você já se inscreveu no canal esse like se inscreva deixa aqui nos comentários que que você está achando nossos vídeos deixa aí como é que as importações que você tá pensando em começar essas dicas do canal tem te ajudado a galera então aqui foi declarado como celulares e acessórios capas aqui ó e cases aqui tá falando que tem quatro unidades tá foi declarado 12.81 dólares aí então como vocês podem ver produtinhos aí que não são taxados se você trazer um volume baixo tá galerinha e chama o vendedor também chama ele e fala como que você quer a declaração tá aqui ó no caso são três unidades tá aqui é do 12 do 11 Pro e do 12 Pro Max aí ó essas capinhas também fui adquirir em São Paulo se dias quando eu fui viajar e viajar fui adquirir em São Paulo cada capinha dessa daqui ó 55 reais você vai pagar em média na shopping nessas mesmas capinhas que eu vou deixar o link na descrição de 20 a 27 reais porque tem esse suporte de mão aqui tá galera aí para você pôr a mão na lateral aí ó então ela tem um pouquinho de diferença dessa daqui ó no valor tá então você vai pagar de 20 a 27 28 reais depende do dia que você vai estar adquirindo mas é um bom produto é para você tá começando aí ó essas capinhas de iPhone que eu vende bastante tá e eu também dessa vez eu trouxe da Xiaomi então vamos para abertura do próximo pacote próximo pacote chegou para gente aqui ó também tá falando que tem seis unidades aí ó foi declarado 17.64 dólar aí foi declarado como celulares e acessórios capas e cases tá galerinha com produtos aí que a gente tem pesquisando em ágil eu quero adquirir esse mesmo produto que você adquiriu galerinha faça parte do nosso grupo do WhatsApp faça parte e sempre a gente tá postando conteúdo top lá ó daqui é diferenciado ó olha isso deixa deixa nos comentários você já viu alguém vendendo aqui são cases do Redmi Note 11 11S a gente estamos especificando bastante na xiaomi tá geralmente essas daqui eu vi bastante do iPhone dessa vez o que a gente fez a gente começou a trazer da xiaomi tá a gente começou a trazer da xiaomi um produto aí que eu eu paguei em média e cada capinha dessa aqui se eu não me engano de 15 a 17 reais eu pretendo vender de 35 a 40 reais aqui na minha cidade tá olha aí só a lateral olha como é que vem vem bem detalhado tá galerinha antes seria bastante dos iPhone mas agora a gente também trazendo para xiaomi olha isso olha só você quer ganhar dinheiro pouco investimento e um ótimo retorno um ótimo lucro porque tem poucas pessoas vendendo esse produto aqui se você quiser os link eu vou deixar na descrição mas você quiser o link específico que eu comprei nessa loja chama a gente no grupo do WhatsApp vamos para abertura do próximo pacote um pacote que chegou para gente é um pacote bem grande aí foi declarado como celulares acessórios cases e capinhas e foi declarado aqui 26.13 dólar aí ó pacote bem grande galerinha tome muito cuidado a shopi juntar seus pacotes tanto na shopi como no aliexpress estão juntando bastante os pacotes ó essa daqui também é bem diferenciado ó bem diferenciada mesmo capinhas que eu paguei muito barato muito barato mesmo galerinha teve capinha aqui ó que eu adquiri do redmi note 11 11S tô adquirindo bastante desses modelos que é escasso de achar aqui no Brasil então a gente estamos tentando se especificar nessa área aí que isso que a gente pagou em média aí ó nesse desses modelos aqui ó 9 8 reais tá galera muito barato mesmo barato mesmo as cases aqui ó essa daqui eu já adquiri do redmi note 12 ó daqui já é do redmi note 12 ó a câmera mais larga e o link vai estar na descrição eu vou pôr para vender na minha loja da shopi tá se você quiser adquirir aqui no Brasil já daí eu já adquiri esses modelos modelos da Jordan também ó modelos muito top aí olha isso ó olha na lateral os emblema aí ó capinha bem diferenciado aqui é muito difícil achar assim que no Brasil tá ainda mais esses modelos mais novos ó não é aberto embaixo como vocês podem ver protege seu celular 100% aí para você que já quiser adquirir o link vai estar na descrição da nossa loja e para você quiser adquirir em atacado chama a gente no WhatsApp aí que a gente vende atacado também tá galerinha vamos para abertura do último pacote que chegou para gente é um pacotão também foi declarado aí ó como celulares acessórios cases capinhas celular aqui o valor total foi declarado como 34.10 aí ó como vocês podem estar vendo então um pacote maior que esse eu já não indico para trazer tá aqui é a muito é muito perigoso para ser taxado olha aí só aqui também esse pacote aqui praticamente já tá vendido tá galerinha algumas cases aqui ó muito diferenciada mesmo muito diferenciada mesmo aqui eu já adquiri do redmi note 11 11 essa ali só só daqui eu adquiri eu paguei 10 reais essa daqui era bem diferenciada mas lá tá mostrando um emblema branco aqui né mas veio tudo transparente aí todos os modelos da xiaomi tá isso daqui é o 11S também vários modelos ó essa daqui eu paguei 17 reais em cada uma eu vendo ela 37 essa daqui eu paguei 15 reais tá galerinha e vou vender pela 30 e essas daqui ó conforme tava falando para vocês paguei 10 reais gente vamos vender de 20 a 25 reais aí ó e aqui essas daqui foram da Disney tá que a gente adquiriu que a gente adquiriu do redmi note 11 e 11S tá muito barato você adquirir lá fora para estar vendendo aqui no Brasil tá galerinha aqui ó sai na frente da concorrência aí ó sai na frente da concorrência essas transparente não era do jeito que eu pensava tá porque lá no anúncio tá mostrando com embleminha branco aqui ó mas ela vem inteiro branco ela vem inteiro branco só que dá para gente baixar um pouquinho valor aí e vender também eu dar até de brinde para os clientes aí que adquiriu os aparelhos novos com a gente tá então 11 11S aqui ó a gente estamos adquirindo bastantes aparelhos aqui ó galerinha esse foi o vídeo de hoje aí conteúdo aí top mais um produto para você ganhar dinheiro não é só smartphone smartwatch que dá dinheiro tá galerinha esses investimentos aqui ó de de 10 a 20 reais que você faz um investimento aí você tem um lucro de 100% você gostou desse vídeo já vão descer no celular então se não se inscrevendo tchau tchau um forte abraço e fui